Não, gente. Ai, desliga a máquina. Desliga essa máquina. Não, não, não. Eu não nasci pra ser tenista. É um jogo muito bonito pra ser jogado desse jeito. Ainda mais com uma raquete que não é apropriada. Essa daqui só mata mosquito do chigungunha. Também eu não queria ser tenista. Tudo que eu quero é contar a história pras crianças. Ai, 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 ai.